Participar, há desse tempo, me encerdiza, andar em sede, participar. Seu amor, o povo, o elenco, toda a cruz é nela festa. Com o nome do Senhor, que camina o nosso tempo. Juntos! Há desse tempo, de exerceza, andar em sede, participar. Há desse tempo, de exerceza, andar em sede, participar. Seu amor, o povo, o emissão, romar, é hora de andar via. Há desse tempo, de exerceza, andar em sede, participar. Adesso é tempo, de exerceza, andar em sede, participar. Nel figlio e dello Espírito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù. Há desse tempo, de exerceza, andar em sede, participar. Há desse tempo, de exerceza, andar em sede, participar. Há desse tempo, de exerceza, andar em sede. Manoel. Manoel. Há desse tempo, de exerceza, andar em sede. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O pessoal prepara a carne na hora Tirando aqui Os frasqueiros As mesas Mais cruzitos coloniais Em vários pontos A gente ainda pode perceber Dentro do local de várias faixas Com brindes da festa Outras mensagens também Eu tenho mais brinde Tenho sim Claro que tenho Claro que tenho Bota o meu aqui Escolha o Dorek Pra vocês Você quer ceder? Quem quer ceder? Esse aqui Vou deixar de formar menina Vou dar formar menina Essas faixas Os frasqueiros já vão deixando pronto Colocando nas caixas também de isopor Os frasqueiros Aqui E Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Obrigado